Música Cerca de 370 novos laboratórios de prótese dentária serão habilitados pelo Ministério da Saúde. Essas unidades vão confeccionar dentaduras em 425 municípios brasileiros. Para isso serão repassados mais de 36 milhões de reais. O investimento faz parte do programa Brasil Sorridente e amplia para quase 1.800 o número de laboratórios credenciados. O Ministério da Saúde também está aumentando de 100 para 150 reais por unidade os recursos para a confecção de próteses. Só no ano passado foram confeccionadas no país mais de 413 mil dentaduras. De Brasília, Cleide Lopes. Legenda Adriana Zanotto